7 horas e 20 minutos, o verão começa hoje, daqui a pouquinho, em torno de uma hora, para começar de fato o verão. E em uma semana em que a sensação térmica chegou a 80 graus no Paraná, nós vamos saber o que esperar da estação mais quente do ano. Ah, o calor! A gente pode brincar na piscina, pode brincar com as amigas. Pela festa, não precisa nem dizer como está a água. Tá boa! Não são só as crianças que aproveitam os dias mais ensolarados. Aproveitar para tirar o mofo e colocar o bronzeado em dia. Mas há também quem goste de ficar na sombra, né Michelle? Isso, na sombra é uma delícia, é muito mais fresquinho. Bom, com o calorão que tem feito, nem parece, mas o verão só está começando. E aí, será que é uma amostra do que teremos pela frente? Vamos ter dias aí com temperaturas elevadas e no final do dia, chuvas, né? O que tem ocorrido aí nesses últimos dez dias aqui no Paraná, já é uma situação do que se espera mais para o período do verão. A pequena Melissa já tem planos. Ah, tomar sorvete. É, cada um tem um jeito de aproveitar a estação mais quente do ano. Sombra, água fresca, vir para baixo das árvores, né? Tudo de bom. Música Música